Hoje eu vim aqui para te ensinar a receita definitiva de caipirinha de limão. Uma receita para nunca mais errar em seu drink, nunca mais servir essa caipirinha amarga que todo mundo faz careta, mas finge que está gostando só porque é seu amigo. Então vem comigo depois da venda, que hoje é dia de aprender direito, vambora. Oi eu sou o Tato e seja bem vindo de volta aqui ao balcão do Red Show Pub, bora aprender a fazer a receita atualizada e definitiva de caipirinha de limão. Então vambora, a gente vai começar aqui ó, como toda boa caipirinha começa, que é na escolha correta do teu limão. A gente vai utilizar aqui o limão Taiti para fazer essa caipirinha e você vai escolher o teu limão da seguinte forma, você vai procurar um limão Taiti que esteja com a casca bem lisa e bem brilhante, desse jeito aqui ó. Você vai ver que ele vai reluzir bastante, que significa que ela está bem hidratada, tem bastante suco aqui dentro. Um limão ruim, ele vai ter uma casca mais áspera, sem brilho, mais escura e aí você vai saber que ele está mais seco. Um limão Taiti saudável também, quando você aperta ele, você sente que ele é mais macio, tem mais suco aqui dentro. Beleza? Então beleza. Escolhido o meu limão Taiti, agora está na hora de eu fazer o corte correto. E vamos lá, segue passo a passo que não tem erro nunca mais na sua vida. Pega aqui ó, a pontinha do limão, você vai tirar uma das pontinhas aqui. Vai tirar agora a outra pontinha desse lado. Tirou as duas pontinhas, agora ele fica de pé aqui. Com a tua mão invertida assim ó, que é para você não cortar o seu dedo, você vai segurar dessa forma e passar um corte aqui para baixo. Ele vai abrir em duas partes e você vai ver que ele vai ficar assim ó, quando você vê essa linha atravessando ele, significa que está certinho, que está o corte correto. Você vai pegar sua faca agora, colocar em cima dessa polpa de limão, em cima dele aqui ó, entortar para o lado, inclinar desse jeito e fazer um corte para baixo. Agora você vai ter dois pedaços, um maior e um menor. Esse maior você corta no meio. E uma metade do limão acabou de virar três pedaços, três pedaços bem parecidos. Você vai fazer a mesma coisa com a outra parte, tá? Tá aqui, peguei invertido, inclinei para o lado, né? Fiz o primeiro corte e agora eu corto de novo aqui no meio e tenho mais três pedaços. Meu limão Taiti virou seis pedacinhos, certo? Essas pontinhas aqui a gente pode descartar. Show de bola! Vamos pegar agora o nosso copo, que eu te recomendo utilizar um copo Ilhabela, dessa forma. O copo Ilhabela ele tem esse vidro cônico, né? Ele é todo cônico dessa forma, que facilita para você poder macerar e também tem um fundo reforçado. Caso você não tenha esse copo, utiliza o copo que você tiver mais fácil. Próxima dica, que o próximo segredo é colocar todos os limões aqui dentro com a polpa virada para cima. Por que, Tato? Porque o que amarga nessa sua caipirinha aí, essa sua caipirinha de tiozinho que você faz aí e fica toda amarga, é o óleo que fica na casca do limão. Esse óleo ele é amargo mesmo, ele amarga o teu drink. Quando a gente macera errado o nosso limão, a gente libera os óleos da casca e faz com que o nosso caipirinha fique amarga. Sempre tu lava a mão, tá? Depois de mexer com o limão. Belezinha! Então coloquei toda a polpa para cima, para facilitar a nossa maceração. Agora eu vou vir aqui com o macerador. Você pode utilizar o modelo que você tiver mais fácil, sem problema. E antes de macerar, lógico, a gente tem que adicionar o açúcar. Para essa receita aqui, que eu tô te passando para você nunca mais errar, você vai usar sempre um limão inteiro, Taiti. Colocar aqui duas colheres bem cheias de bar, de açúcar. Ou você pode usar, se você não tiver colher de bar, pode usar uma colherinha de chá bem cheia, também vai dar certo. Beleza! Agora, agora sim, a gente vem com o nosso macerador e vai macerar aqui. Depois que o açúcar tá aqui, tá na hora de macerar. Sempre em cima da polpa. E você não vai macerar demais, tá? Se colocar força demais, mesmo a casca tendo para baixo, você vai tirar o óleo da casca, que vai amargar a sua caipira inteira. O segredo aqui é o que? Macerar até você continuar, enquanto você tá sentindo esses gominhos do limão estourando, tá? Na sua mão, enquanto você faz força. Na hora que parou de estourar, é hora de parar de fazer força. E macerar é uma outra posição aqui, tá? Então vamos lá, ó. Ok. Parou. Eu mudo de posição. Vou só enquanto eu tô sentindo que eu tô extraindo o suco do limão, porque o que eu quero macerar aqui é só a polpa e não a casca. Beleza! Macerei. Escorro um pouquinho sem bater meu macerador no copo. Eu tenho aqui já limão e açúcar, tá? Misturadinho, já começando a incorporar. Próximo passo agora é colocar o gelo. Vamos lá! Como esse é um drink bem tropical, eu costumo procurar pedras um pouco menores de gelo, pedras não muito grandes, tá? Isso faz a temperatura do drink cair mais. Bastante gelo. Lembrando, quanto mais gelo você coloca, o menor é o de gelo, né? Menor é a temperatura aqui dentro, então menos água entra no seu coquetel, menos esse gelo derrete. Então, bastante gelo. Agora tá na hora da cachaça. E sim, toda caipirinha é cachaça, certo? Se você for fazer com vodka, é caipirósca, vou fazer com rum, é caipiríssima e por aí vai. Você tá fazendo caipirinha, então é cachaça branca tradicional. Eu vou colocar aqui um total de 60 ml. Essa é a receita padrão. Um limão inteiro, duas colheres de açúcar e 60 ml de cachaça. Olha, maravilha! Ah, eu gosto da minha caipirinha mais forte, quero fazer algo com mais cachaça. Sua conta e risco, fique à vontade, certo? Então, o drink é seu. Uma caipirinha perfeitamente equilibrada com essa receita aqui, ela já fica excelente. Agora tá na hora de misturar e assentar o gelo com a fruta. Então tá na hora de você separar aqueles pedacinhos de limão que estão lá no fundo macerados, começar a trazer aqui pro alto, jogar gelo lá pra baixo e misturar bem mesmo essa caipirinha. Uma vez que você assentou, você pode colocar a sua colher lá no fundo do copo, como eu fiz aqui, e começar a mexer puxando o açúcar que tá lá no fundo pro alto e você gira o copo. Dessa forma aqui, ó. Beleza! Agora eu vou completar um pouquinho com gelo aqui em cima pra ficar um copo bem cheio, bem saudável. Vamos lá. Com pedrinhas um pouco menores, do gelo mais quebradinho. Tudo ali em cima, bonitão dessa forma. E eu gosto de finalizar a minha caipirinha com rodelinhas, fatias de limão, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, fatias bem fininhas de limão. Opa, essa aqui foi pro saco já, hein? Vou cortar direito isso aqui. Aê! E vamos colocar essas fatias bem aqui, ó, no cantinho. Pode fazer com duas, com três fatias, como você achar melhor. Olha que maravilha! E aqui, meus amigos, deixa eu tirar aqui a tábua. Temos uma perfeitamente equilibrada caipirinha de limão com cachaça tradicional, do jeito que ela tem que ser feita, do jeito que ela tem que ser apreciada. Esse é o tipo de drink que gringo nenhum resiste, meu amigo. Se você é um bartender pensando em morar lá fora, né, morar em algum país na gringa, saiba que você se especializar em caipirinha, fazer uma caipirinha perfeitinha desse jeito aqui, ó, é meio caminhandado pra você fazer um maior sucesso. Vai por mim! Vamos provar aqui, ó. Hum... É como eu disse, né, caipirinha não tem erro. Não tem erro se fazer a receita certa. Uma coisa importante sobre a caipirinha. O perfil de sabor da caipirinha, ela não é inteiramente cítrica ou doce. Lembra que a sua caipirinha tem que ficar equilibrada. Tem que ter um equilíbrio correto entre o limão, entre o açúcar. Então tem que ficar cítrico primeiro com um toque adocicado e sempre também com um toque amargo no fundo. Lá depois que você engoliu a bebida, você sente aquele toquezinho amargo. É só um toque amargo, certo? Não vai servir caipirinha amarga pros outros. É um toque amargo lá numa profundidade maior de sabor. Essa é a caipirinha brasileira correta. É assim que ela fica refrescante, fica nutritiva, que ela fica não enjoativa, né? Você consegue tomar ela uma tarde inteira de calor tranquilamente. Então, meus amigos, esse aqui é o drink brasileiro mais famoso no mundo inteiro. Espero que vocês apreciem dessa forma aqui atualizada, nesse vídeo atualizado aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Ah, caso você queira aprender mais a fundo da coquetelaria, tem link pro meu curso de bartender aqui embaixo. Você também pode me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela agora. Tchau! Falou!